2022 foi um ano de contorno à pandemia, embora com os efeitos da guerra na Ucrânia. Enquanto o país tentava levantar algumas restrições impostas por causa da Covid-19, deparou com o conflito internacional que afetou a economia do país, lembra Ulisses Correis Silva. Quando já estávamos a ter sinais de recuperação da economia, porque saímos de uma contração de 14,8%, em 2020, em 2021 a crescer 7%, em 2022, a partir de fevereiro, esta guerra na Ucrânia introduziu um novo fator que tem a ver com a inflação, uma escalada inflacionista não vista há vários anos. Cabo Verde tinha tido durante vários anos a inflação não superior a 2% e nós vamos terminar o ano de 2022 com cerca de 8%. Isto traduzido em coisas muito concretas, quer dizer, preços aumentaram. Acredita este governante que as medidas tomadas para a estabilização de preços contribuíram para a redução do quadro de dificuldades das pessoas. Se as medidas do governo tivessem sido tomadas, os aumentos seriam muito maiores daqueles que nós registramos. Depois, diretamente a produtos alimentares, cereais, também tiveram um impacto de inflação muito forte. Tomamos medidas de estabilização para evitar que os aumentos também fossem maiores e, além disso, dar disponibilidade às famílias mais atingidas para ter acesso ao trabalho público. Fizemos contratos de programa de mais de 230 mil contos com os municípios para gerar rendimento adicional nos lugares onde as pessoas foram mais infectadas pela insegurança alimentar. Mas, para o executivo, o melhor ganho de 2022 foi ter dado respostas positivas à Covid-19, reduzindo casos de infecção e ter conseguido vacinar o maior número de pessoas adultas e crianças. Contornar a pandemia significa que passamos a ter casos, poucos casos, vacinamos com níveis elevados. Mas, quando digo é primeiro ganho porque é a prioridade número um, é salvar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, garantir a segurança sanitária e garantir as condições para a recuperação da economia, que foi fortemente provocada, atingida pela pandemia da Covid-19. Depois, outro ganho é os sinais da recuperação. A economia voltou a crescer em 2021 e em 2022 cresce ainda mais. Ao seu ver, há sinais da retoma e da confiança, metas almejadas pelo primeiro-ministro para o ano de 2023. Com a retoma de paz e segurança, será um ano com alguns riscos devido à guerra na Ucrânia. O objetivo, no entanto, é trabalhar para que o país seja mais resiliente, com foco na redução da dependência de importação de combustíveis fósseis, segundo o governante. Legenda Adriana Zanotto